Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.6. Queridas, queridos e querides, voltei. Fiquei uma semana de feretas, porque estava lançando feretas como lançamentos do livro Como Combater o Fascismo em três cidades, em Maricá, em Niterói e em São Pedro da Serra, no Rio de Janeiro, no Estado do Rio. E agora eu volto, sábado de manhã, para lançar o livro na Livraria Folha Seca, na Rua do Ovidor, no centro. E todos aqueles que foram do Rio, quero dar um abraço a vocês, passem lá, vamos tirar foto, vamos autografar, vamos tomar cerveja, vamos nos encontrar, será um prazer. Mas o fato político da semana, se nada vier a surpreender, será o apoio do André Janones ao Lula. Sim, o apoio do Janones é um fato político relevante, é um fato político importante. E será um momento que pode desencadear outros apoios, como o do Bivar, presidente do Partido da PUB, União Democrática, Partido do Brasil, PUB, União Brasil. Era o DEM com o PSL, é isso aí. Essa fusão do DEM com o PSL, DEM do ACM Neto, o grampinho da Bahia, que já sinalizou que não quer ficar com o Bolsonaro, como o Bivar também não quer, porque é de Pernambuco. E eles sabem que no Nordeste as coisas tendem a... O movimento é Lula, o movimento é de ampliação do lulismo, dos votos lulistas lá. O Janones é relevante por quê, Rovai? Primeiro, não sei se vocês sabem, mas o Janones já foi filiado ao PT. Aí, ele muda de partido, se não me engano, vai para o PSC, partido desse. Sai candidato a prefeito na cidade dele lá, é Itaian, agora me foge o nome, deixa eu ver se eu acho aqui. Ih, bugou aqui, não lembro o nome da saga, ele sai candidato no interior de Minas a Ituiutaba, Ituiutaba. Ele é o segundo mais votado, tem 25% dos votos, começa sua carreira política assim e se torna em 2018 o dos deputados mais votados de Minas Gerais. Por quê? Porque ele participa da greve dos caminhoneiros em 2018. Se torna uma referência para os caminhoneiros, junto com os votos que ele, dessa região de Ituiutaba, com a liderança que ele exerce dos caminhoneiros, que leva a ter hoje um Facebook com 8 milhões e meio de seguidores. Bom, muitas vezes tem gente que não consegue fazer voto para si próprio, mas pode fazer muitos votos para outra pessoa. A pessoa conhece um monte de gente, tem um monte de amigo, mas os amigos falam, Ih, cara, esse cara aí, ele não vai dar certo na política. Então, ou ele pode ser um bom deputado, mas não será um bom presidente da república. Para presidente já tem esse aqui que eu gosto mais, mas se ele for deputado eu voto. É o caso do Janones. Ele aparece nas pesquisas, em algumas, com até 2% de votos. Falava aqui com uma filha de uma prima minha, que trabalha no Instituto de Pesquisa, que faz quales sobre pesquisa eleitoral, não vou falar aqui o nome do Instituto nem dela, para não complicar a menina, e ela me dizia, sabe quem aparece lá nas quales? É o Lula, o Bolsonaro e o Janones. Nem o Ciro às vezes aparece. O eleitor do Janones, segundo ela, é um eleitor mais posicionado e um eleitor que gosta muito dele. Mas ele tem um potencial de influência muito além do eleitorado que indica o voto nele no primeiro turno. Então, anotem. O movimento do Janones pode ser o começo de um movimento, de desistência de candidatos que supostamente fazem parte dessa terceira via em direção ao Lula. Vejam, não tem nenhum candidato hoje debatendo, desistindo para apoiar o Bolsonaro. Isso é muito significativo. Os candidatos que estão com suas candidaturas oscilando, todos iriam para o Lula. Ou seja, o rio desembocando no mar. E o mar, nesse sentido, nesse momento, é Lula. Vamos lá. Janones, que vai ser o primeiro a fazer esse movimento. Bivar, que já desistiu da candidatura. Tebet, que está sendo pressionada por 11 candidatos a governador do seu partido, o MDB, para desistir. E Ciro, que está completamente isolado hoje no PDT e sobrevive de um grupo no Twitter chamado Turma Boa, que é o que lhe sustenta eleitoralmente. Os candidatos do Ciro, como Rodrigo Neves, no Rio de Janeiro, como Everton, no Maranhão, e como outros que gostariam de se eleger e que disputam para valer, preferiam, preferem. Não preferem publicamente, mas intimamente, que o Ciro fizesse um acordo já de desistência da sua candidatura para que eles pudessem apoiar o Lula, para que eles pudessem ter um palanque mais robusto para ganhar a eleição. Este movimento do Janones, que deve ser finalizado, anunciado na quinta-feira, quando ele estará com o Lula, é o começo desses rios que tendem a desembocar no mar e que vão levar, muito provavelmente, essa é a opinião desse blog. Já há algum tempo, Lula finalizar a eleição ainda no primeiro turno. Janones pode ser apenas o primeiro turno. Era isso que tínhamos para hoje. Estão dizendo que eu estou bonito com a minha camisa e o meu boné. Eu quero dizer que a camisa é do Chico Lobo, artista do Rio de Janeiro, que a gente teve o prazer de encontrar no sábado. Foi de uma gentileza enorme, inclusive está fazendo uma camisa de presente para o Luca. Ele trabalha no domingo, na feira ali do centro, ali da Lapa, da rua do Labradio, perto da praça. Quem quiser comprar camisas com o Chico, bora lá. Beijos, beijos e beijos. Aliás, bora para o Rio. Folha Seca, sexta-feira, 11 da manhã. Sábado, sábado, 11 da manhã. E vai ter um sambão, vai ter um sambão na rua. É a Frederique Bou que está ajudando a organizar esse evento. Muito obrigado, eu e Sérgio Amadeu lá. E a Paraíba, eu quero ir para a Paraíba também. Me convida. É isso, Dri. Joga o pano e encerra o seu espetáculo. E aí Joga o pano e encerra o seu espetáculo. E aí E aí E aí O que é isso?